Olá, meu Deus, contigo não estou sozinho Venho aqui pedir, Senhor Me ponho em Tuas mãos Recebe minha vida Escuta minha oração Tudo o que tenho sou Conheces toda a minha dor Tentando hoje vencer meu favor Curar minha vida, Senhor Vem me abraçar Vem me curar Meu Deus, contigo não estou sozinho Vou me entregar Vem te encontrar Meu Deus, contigo não estou sozinho Conheces toda a minha vida Tudo o que faço, o que faço, o que sou